Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de... Stumbleguys! Ah, brabo hein, brabo, e vamos fazer o que aqui hoje? Estamos trazendo atualização, rapaziada, porque como vocês sabem faz um tempo que a gente não joga Stumbleguys E a gente trouxe aqui a atualização, o Eric já está com uma skin da última atualização E eu tô com uma skin da atualização anterior que eu ganhei hoje, rapaziada Então a gente vai trazer aqui uma atualizaçãozinha do Stumbleguys, daquele jeito que vocês gostam Comparar as duas skins aqui, a nova e a nova antiga Boa, boa, boa Vambora então Bora, bora, bora Eu só não troquei as pegadas minhas aqui, acho que em outro eu tenho Mano, como que joga mesmo? WST Nossa, tá diferente, ó Que da hora Olha, ó Eu esqueci que já quero... Olha, o cara tá de superman É, aqui vai tirando, aqui ó Super... Superboy 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 Ó Superboy Nossa, faz tempo que eu não jogo Tem uma nova rasteira aqui, ó Não sei se você está vendo Ó Que isso? Bugado, né? Como que faz isso? Solta a rasteira e aí você pula Aí Oxi Mano, mas a rasteira tá demorando assim pra levantar? Demorou... Sempre demorou um pouquinho, né? Só que tá diferente aí você pular com essa rasteira aí, mano Nossa, que estranho, véi É estranho, tá? Tá OP, mano Porque... Nossa Você só tá rasteira e sai pulando E... E pega? Quando pula assim, pega na pessoa ou não? Não pega, não pega, não pega Ah, tá Então menos roubado Só deixa você se recuperar mais rápido mesmo Entendi Menos roubado, então É Menos roubado É Menos da minha visão, assim É Não sei, não sei Mas tá bom, mas tá bom Não está tendo um mapa novo, né? Não Acho que o mapa novo é o Lava Land, né? É o Lava Land Infelizmente acabou aí, encerrou aí mesmo Encerrou aí Tá Até terem novas ideias É, até terem novas ideias Se bem que tem bastante coisa vindo aí, aparentemente, viu? É, estão prometendo Vamos ver se vai entregar o que tá prometendo Estambulgaz foi comprado, né, mano? Então Ah, também? Comprado aí por uma empresa braba Aí vamos ver como vai ser, né? Vamos ver o que vai ser Vamos ver Vamos ver se vão fazer valer a pena Cada cento Ih Ih Ai, ai, ai Mano, faz tanto tempo que eu não jogo Que eu nem sei mais como que jogo Lá vai, lá vai o menino Nossa, eu passei por cima, velho Por cima Vou tentar aqui, ó Ir pra cima É SG ou SB? SG Super Guy Super Guy De Istanbul Guys, entendeu? Entendi Aí é o super Entendi Bravo, bravo, menino Da hora, da hora E tem as outras skins também, né? Tem a banana Nossa, a banana Eu achei legal Você tem a banana? Tem, depois eu vou No canal Oh, bravo Faz tempo que eu não faço Seria legal Cuidado aí Cuidado Ó É, agora eu pulo da rasteira, rapaz Ai, que isso Cai aqui também Ai Ixi Mano O cara tava lá Não ficou esperto Mas eu vi a maldade da rasteira aquela hora, hein? É Nada, não É Ah Ai, ai, ai O bote tá na minha frente, cara Mas eu nem tô aí É Ai Nossa, tô Mano, eu vou perder É muito feio Isso aqui Ah, é a última já, né? Já perdi, já, né? Não tem nem o que fazer aqui, mãe Olha Nossa senhora Ai Mano Eu não sei o porquê Porque não tá dando certo isso aqui, véi Mano, é muito tempo, cara Bora Ó o bote, velho Chegou, chegou Ih Nossa, tava lá atrás ainda É, tava procurando você Ai, eu rirando, né? Ai, que da hora Fazendo logo um break, né? Break it down, break it dance Vambora Olha lá a bananinha Olha lá Lembra daquela banana do Roblox, mano Ai, verdade Que banana aí Verdade, mano Nossa, lembrou muito Olha aí a maldade Nossa, olha aí Porque nem foi a maldade Cuidado, hein? Cuidado, hein? Ai, não acredito Que isso? Meu Deus Nossa Olha lá, olha a burla Ai, dá uma cera Olha Ai, caiu Ai, não acredito nisso, cara Ai, não acredito nisso 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 Por isso que tá forte essa rasteira aí Por isso que tá forte essa rasteira Mano, isso foi muito bom Não chega perto não Ai, eu caí Mentira Caiu mesmo Caiu mesmo Caiu mesmo Faz as contas aí Ai, não acredito nisso Mano, não acredito Não acredito Mentira Você passou Você passou Mano, eu não acredito nisso, cara Não pode ser Não pode ser Eu achei que você tava zoando Essa foi de mestre Nossa, que tristeza Não Essa foi de mestre, mano Não, agora eu tô volado Agora eu tô triste Caramba, mano Nossa, mano Não acredito que deu certo, cara Não, eu juro que eu até fiquei olhando Eu falei, mano, mas cadê ele? Passou Olha lá Olha lá Caramba, mano Nossa E aí você não renasce? Você fica no ar? Eu fico no ar Porque eu ganhei Nossa, mano Ai, mano E fica lá Eu fico caindo infinitamente Essa foi Foi boa Essa foi boa E só olhando Eu falei, ai, mano Olha que o tempo tá passando Não, pior que Pior que eu tinha até esquecido do tempo Do tempo, né Eu tinha até esquecido do tempo Ai, mano Essa foi muito boa, cara Eu me orgulhei dessa Que triste Posso dizer Me orgulhei Vambora, meu irmão Só Deixa eu me passar aqui rapidamente Tem que poder trocar a animação da água também, né Ah Esse espirro aí Quando a gente tá passando Sai umas bananas? É, alguma coisa assim, né Ah, verdade Será legal? Olha lá Olha o rei das burlas Brabo demais Brabo demais Brabo demais Brabo demais Não, o Super Slide é o meu favorito Não tem como Ah, não tem como Olha lá A giratória Olha lá Olha lá Olha lá Engraçado é que a sombra dele não mexe, né Não mexe, não mexe A sombra dele fica igual Ah lá Agora eu tô de miau Ah lá Selva Rolante Lá vai, lá vai Olha aí, ó Olha lá Olha ele aqui roubado O negócio O negócio dá muito bug, né É, mano Aí, morre aí também Nossa Senhora Mano E esse bug é muito bom, cara Esse bug Ai Ai, não Vai, morre Nossa, achei que você ia vir direto Nossa, olha a colônia É, então Vai todo mundo cair Olha lá No mesmo lugar Olha lá Ah, não Ah, o cara me pula Eu vou tentar Ah, lá Ah, lá Ah, lá Passei retão Ai Não acredito que eu não acertei Ai, ai Ih, já errou, errou Ah, mas já deu tempo, já Ai, ai Passei reto, velho Olha o dev Olha o dev Vai lá, vai lá Não, o cara só passou direto ali E passou a linha Passei reto, mano Eu passei reto, claro Também que fui tentar dar o soco Vamos ver Ai Agora Agora é só Nossa Senhora O que? Não, agora é só soco, velho Só soco, velho Ei Nossa, o cara Agora é uma peteca Ai Boa, moleque Toma Ih, acertei o outro Ai 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 Não Não Ai 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 Perdi Não, não Acho que não Acho que não Acho que não Mano, no ar, Fih, no ar. Caí ali, velho. Ai. Ai, não... Nossa, era para dar o pulo ali, mano. Passar aqui, né? Não quero perder de novo. Pelo menos não no segundo mapa. Não por tempo, né? É, não por tempo. Vamos ver agora. Oh, eu vou aqui, Tete. Agora eu quero ver. Nossa, faz tempo que eu não jogo, hein, mano. Vou ver se eu ainda estou apto a... Apto a conseguir ficar bastante bem. Caramba, cara. Não suco na parede, tá, velho. Tenta quebrar, né, o bloco. Ai. Ai, ai. Ai. Ai, ai. Troca. Ele tem que ter embate em mim. Ai, não. Não. Nossa, nossa. Quase. Quase. Ai, vai tomar um tapa na orelha. Ai. Tomei. Ai, ai, ai. Ai, vai. Ai, não. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai. Que raiva, cara Nossa Deu pra mostrar as três skins Deu pra mostrar as skins Deu pra mostrar a minha jogabilidade Horrível Vemos aqui que Existe só um noob Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se você gostou muito, deixa o seu like Não esquece de comentar Uma coisa que voltaremos hoje a fazer Diga uma palavra Para deixar nos comentários Relógio Relógio, rapaziada Porque nós lutamos contra o tempo E eu sou muito ruim de tempo Então acabei perdendo por conta do tempo Então coloca aí um comentário com o relógio Que a gente vai estar curtindo E respondendo quem colocar relógio Nos comentários, rapaziada É isso, muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado, um abraço do duplo de noob E falou Falou